Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mila e vocês tem mais um Amados Livros Eu tô aqui pra fazer um mega, ultra, hiper book haul, super hiper acumulado Porque passou acho que novembro, dezembro, janeiro, fevereiro Então eu vou começar a animar, então tem coisa demais aqui pra mostrar Porque eu surtei e saí comprando um livro igual uma louca A primeira é aquela pausa pra limpar a lente da câmera Que estava suja Como eu estava muito apoiadora no Cartazine Eu apoiei os contos de fada nórdicos da editora Wish Eu fiz o apoio do primeiro dia e fiz um segundo apoio também Adquirindo os contos de fadas originais, que não chegou ainda Mas eu já recebi, já tô quase finalizando a leitura desse Além desse livro maravilhoso, vieram alguns mimos Como esta eco bag maravilhosa Com este desenho de 1900 e alguma coisa, nórdico, que eu não sei Uma pequena revistinha da Estante Restrita falando um pouco sobre a influência de Tolkien Era de ilustração e afins, que eu vou admitir, eu ainda não li Veio esse marca página maravilhosamente, belíssimo e lindo Minhas tornam as duas porque eu pintei o cabelo, mas é pra combinar com o livro Veio esse postal lindíssimo da Flor da Islândia Que é um dos contos que eu mais amei até agora no livro E que eu vou falar muito sobre ele na resenha que eu fizer do livro Um postal belíssimo E o melhor de tudo é este negocinho de porta que eu esqueci o nome agora Que estou lendo e o outro estou descansando, beleza Editora Wish nunca me decepcionou Acho que vocês viram o Suene e Todd também, foi muito amor E eu nunca mostrei a caneta pra vocês, né? Mas um dia eu posto foto dela no Instagram pra vocês conferirem Continuando os apoios do Cartazmi, eu apoiei Diário Macabra, revistas 1, 2 e 3 Que chegou com alguns mimos também, que eu não tenho a mínima ideia de onde eu enfiei Entre adesivos, marcadores e até o riconizinho da editora Que é essa caveirinha aqui Eu comprei Império das Tormentas do John Scoville Parece ser uma trilogia Que eu caio nessas armadilhas de satanás de comprar trilogia Eu vou até o inferno, mas é o que temos pra hoje Fui na Americanas e comprei As Nove Vidas de Chloe King Finalmente! Banidos Vol. 1 E meu livrinho vermelho, eles vinham juntos Era um kitzinho assim E eu na verdade, fiz zero fodas pra esse livro daqui Eu nem sei sobre o que se trata Porque eu queria mesmo, era As Nove Vidas de Chloe King Que sempre quis esse livro e nunca achava E é isso Americanas novamente falindo-me E eu comprei amanhã, eu paro E eu admito que eu achei interessante o resumo do livro Mas eu comprei principalmente porque tinha um gato na capa E tinha, este não é um livro sobre gatos E tinha gatos E eu sou a louca dos gatos Logo, eu adquiri Julia Queen Uma Dama Fora dos Padrões Esse aqui eu comprei na Amazon Na Black Friday E eu acabei de perceber que eu também comprei o Sandman volume 1 Que eu não mostrei pra vocês E eu não vou tirar de onde ele tá agora Mas fica aí a dica que eu também adquiri o alumínio de Sandman finalmente E não vai aparecer aqui Porque ele tá muito bem arrumadinho junto com os outros Sandmans E eu não vou nem a pau mexer Caminho das Sobras Não lembro, não lembro se eu já mostrei pra vocês Não lembro, não lembro Tava na pilha disso pra arrumar E eu não lembro se eu já mostrei ou não Este livro eu comprei no Sebo Que é um bar, tem um bar que tem um bar chamado Na Contramão que tem um Sebo dentro do bar E eu comprei esse livro porque eu achei a capa lindíssima Eu acho que é Lord Jim Cron Depois eu fui ver o que aconteceu sobre o marinheiro e a Finzy E eu achei interessante o plot dele Depois, mas eu admito que eu comprei Porque essa capa é linda Esses pés lindos antigos E é isso Eu disse que eu tinha surtado e comprado um monte de livro A Americana estava a 10 reais cada um Então eu comprei Batman Criaturas da Noite Que é o volume 2 do Lando de si E Mulher Maravilha Semente da Guerra Que é o volume 1 Que foi escrito por ali, Bardugo Vai sair também Catwoman Pela Mary Lou Não, a Mary Lou foi Batman Catwoman pela Sarah J. Maas Que eu estou ansiosa para que eu lança logo E super me pela Matt Della Penha Nunca ouvi falar Mas enfim, eu quero mesmo a Sarah J. Maas Escrevendo sobre a Serena Caio Porque sim Falando em americanas O Diário de Miriam Da Dark Side Books Eu já li esse livro É maravilhoso Conta a história da Miriam Howick Ela é uma garota que nasceu em Alepo E ela presenciou Todo o início da guerra em Alepo Todos os ataques Todas as bombas e tudo E é muito triste e desesperador Ver a guerra pelos olhos de uma criança Pegando o gancho de Miriam Foi aí que eu adquiri O Diário de Anne Frank Porque se eu li Miriam Eu tinha que ler Anne Frank E eu tenho Anne Frank Para chamar de meu agora Já que eu falei sobre guerras E eu fiz falar sobre isso Vou falar sobre Maus Que é um quadrinho Do Art Spilgman Ele foi... O pai dele passou por Auschwitz Pelo campo de concentração nazista Mas junto com a mãe eles conseguiram E ele conta aqui nesses quadrinhos A história do pai Como foi durante a guerra Como foi para os judeus Como foi no campo Como era no campo de concentração E foi uma leitura densa Foi uma leitura pesada Eu acho que esse é um dos meus judeus Para eu ter entrado em uma bad tão profunda Minhas leituras estavam bem... Pesadas Mais pesadas do que uma balança Para descontrair Eu li Atômica Do Dark Side Books Que é um quadrinho maravilhoso Que de certa forma Fala um pouco sobre guerra Porque é no período da queda do muro de Berlim Tem um filme baseado nesse livro Eu ainda não vi o filme Mas eu já li esse quadrinho E em breve vai ter resenha para vocês Então aguardem E a gata está caminhando Porque eu acho que ela gosta de fazer No Amigo Secreto Da Sala Secreta O Márcio me tirou esse ano E me deu Dense of Chips Da Mary Atkins Que é a desmachia dos zeladores Que é a nova série dela E eu estou louca para ler esse livro Porque eu amei a escrita da Mary Mas eu ainda tenho que ler o segundo De 15 anos do século Que a resenha saiu ultimamente Que é The Horror of Betrayal E eu pretendo ler em breve Quando eu ler as mil coisas Que eu tenho para ler Como vocês perceberam Comprei com a Mari Na promo da Dark Side Que você levava dois Eu peguei Legião Do William Peter Batley Que é a continuação de O Exorcista E descobri isso aqui agora Além do fundo do livro Que tem bem grande A continuação do Exorcista Eu não sabia que era a continuação do Exorcista O Dark Side Não saiu o Exorcista então Que você já lançou o Exorcismo Que eu nunca terminei de ler Porque o Sul Medroso tem uma baseada em fatos reais E não sei se veio dentro de mais Mas dentro do meu veio essa cartinha aqui Uma coisa bem tarô It's Alive Experiência Dark Uma carta da justiça Investiga em literatura Com um verdadeiro criminólogo Eu fiquei bem assim What the fuck? What the hell is going on? Mas eu amei Dark Side E vocês vão que me decepcionou Só falta me patrocinar Né querida? Mas tudo bem A gente sabe que na vida Nem tudo é perfeito O pessoal estava muito apoiadora No Cartazine E eu apoiei Never Die Club Volume 1 Mas na verdade já apoiei Quando estava na campanha Para o volume 2 Veio junto também Porrada Que é do Alex Lins E também apoiei Travões do Rio Negro Porque era do Marcelo Fontana Fontana E tinha opção E eu apoiei Porque eu estou muito apoiadora Já que eu fui pro lado dos quadrinhos Eu comprei Miss Marvel Questões é mil Que é a continuação do que eu tenho Que é a 5 de edição de 6 a 11 E Miss Marvel Apaixonada Que é a de 12 a 15 Que era o buraco que eu tinha aí Então eu vou reler Miss Marvel 1 Lado normal Que eu ganhei da Isa Que tem resenha aqui no canal Para ler o segundo de novo E ler o terceiro E fazer vídeo para vocês Porque eu adoro Aca Malacan Americanas do Meu Amor Fortaleza Fortaleza impossível Eu ia falar Fortaleza Digital Louca na droga a pessoa Não lembro se eu já mostrei para vocês Mas eu acho que não Porque eu comprei junto com o do gato Que não é É o livro do gato Você não sabe nem o título dos livros que comprou Lá no cartaz da minha Eu ainda apoiei A gaquizinha se apagar Da Bel Pardal Que é uma história muito bonitinha Falando em vídeos com Dois é dois Livros curtinhos e foquinhos e rapidinhos Tem Sempre faço tudo errado Quando estou feliz Da Raquel Segal Que é a criadora da página Que eleita Ela tem tirinhas muito maravilhosas E eu sou a louca das tirinhas E eu comprei esse livrinho E eu não me arrependi Foi uma leitura muito rápida De um dia Porque são tirinhas E tem textos pelo meio E me fizeram pensar E me fizeram sentir E me fizeram Mil coisas Um tubilhão de sentimentos Que eu vou falar mais sobre Na resenha que eu vou fazer Como vocês podem ver Eu fiz muita promessa De resenha aqui Da Tia Miss Eu adquiri na Amazon O Caminho do Altar De Julia Quinn Os Bridgetons Número 8 Só me falta agora Um 9 Pra finalmente completar Minha coleção dos Bridgetons Da Julia Quinn Eu pretendo releiro primeiro Pra fazer vídeo pra vocês E dar sequência na série Então Vamos acreditar Que um dia rola Fui passar o carnaval Com Marcinha E aí o que aconteceu Eu tava tendo uma feira De livros De livros a 10 reais A louca fez o que? A feira Comprei Alien Surgida das Sombras Que é o primeiro volume Da trilogia E comprei Alien Rio de Sofrimento Que é o livro 3 E o livro 2 Milena Não tinha lá Então eu tô com um buraco Aí na trilogia Porque eu faço Esse tipo de coisa Podia ter só pego Eu não podia Mas tava 10 reais Então eu aproveitei Peguei o 3 E um dia eu compro o 2 Vocês podem me dar De presente também Se vocês quiserem O acento Comprei o espalachim De carvão Do Afonso Solano O 1 e o 2 Eu espero que esse aqui Realmente seja o 1 Porque ele não tem Número dizendo Se é o 1 Cadiz que é 2 Eu adquiri Visão do Além Também nessa feira de livros Do Charlene Harris Eu achei muito interessante A história dela Ela consegue ver O último momento Da morte das pessoas E contra corpos Eu gostei do plot Eu comprei Eu comprei o clube Da luta 2 Do Chuck Palahniuk Também por 10 reais Nessa feirinha de livros Veio com post-its De band-aid Peraí que eu vou pegar Tá vendo que gracinha A adquiri também Mistborn Nascida da sombra Do livro 1 Império Final Por último Mais ou menos importante Eu comprei esse box De romances De banca E fui ver agora Que o preço dele Era 42 reais Menino do céu Pois é Eu paguei 10 5 a sociedade Vou levantar Essa pilha de livro Eu não vou Não vou Nem tem de aplicar Que eu não vou fazer isso Porque não vai rolar Então eu quero que vocês me contem Como é que foi O final de ano de vocês O começo de ano de vocês Vocês compraram outra coisa Se já leram alguma coisa disso aqui Quais resenhas vocês querem o primeiro Que aí eu monto uma ordem De prioridade de leitura Pra, né Já que só 6 pessoas me assistem Eu preciso dar prioridade Pra essas 6 pessoas O que elas querem A gente faz, né Porque o que importa é o conceito Com a peça com o visto Tá bom Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje E eu vejo vocês na próxima E minha adicção tá horrível Bye, bye